Olá queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a temática plano de aula. Não dá para ser um pedagogo, um professor, se você não souber fazer isso, tá certo? Então isso é fundamental para a sua profissão. Veja, o plano de aula permite que o professor consiga visualizar, vislumbrar quais serão as atividades e prever os materiais a serem utilizados para evitar imprevistos. Imprevistos acontecem, mas se nós conseguirmos planejar a aula antes, certamente os imprevistos vão ser muito menores, né? As probabilidades também. Lembra que eu falei em uma aula dessas? Se você prever uma coisa e começa a problematizar sobre aquilo que você foi prevendo, automaticamente você vai ter menos surpresas no final do processo. E o plano de aula serve exatamente para isso, para você prever as suas ações, os conhecimentos necessários para formar, para fundamentar a sua aula, os materiais a serem utilizados, os espaços de aprender que você vai utilizar. Por exemplo, se você for elaborar uma aula na informática, você precisa reservar a informática, isso é claro. Se você for usar o data show na sua aula, apresentar umas imagens, um filme, você vai precisar prever isso. E de que maneira melhor para que você, ao longo do mês, você já tenha aí algumas aulas preparadas e já saiba o que você vai ter que reservar, o que você vai ter que levar e o que você vai ter que solicitar para o seu aluno. Isso mostra que você está preocupada com o processo de ensino e aprendizagem do seu aluno, porque você está se planejando para isso. É claro que nada acontece sem que você primeiro elabore e faça as suas leituras. Isso é extremamente importante. Um professor deve entrar na sala de aula preparado. Tendo feito as leituras anteriores, porque isso é lógico, faz parte da sua profissão, você precisa saber as especificidades do conhecimento, da psique do seu aluno. Para isso você tem essas matérias mais teóricas. E também essa matéria didática de ensino, que é uma matéria bem prática, vai ensinar você a colocar tudo isso em pauta para definir aí a sua prática profissional. Tá certo? É o seguinte, eu vou enviar para você um texto que vai ajudar muito a fundamentar as suas aulas, a formação, a confecção aí do seu plano de aula. Também vou enviar para você o modelo do plano de aula para que você possa imprimir. Vou enviar também um documento importante. É um documento oficial, que é o documento da Base Nacional Comum Curricular. Esse documento vai ajudar bastante você, porque ele já define algumas coisas para que você não tenha que tirar da sua cabeça. Oi, o que eu vou ensinar para o primeiro ano em língua portuguesa? Não sei. Então você vai saber. Com esse documento você vai conseguir localizar tanto as unidades temáticas, quantos objetos de conhecimento e também as habilidades que você vai utilizar em cada uma das situações de aprendizagem. Tá certo? Então vou enviar esse material para vocês. Ao final desse vídeo não serei só eu que vou trabalhar no feriado não, viu? Você que perdeu minha aula vai trabalhar no feriado também. Na quinta-feira eu quero ver o seu plano de aula preparado. Tudo bem? Então fique por aí que logo mais teremos informações. Aquele abraço. Então, no documento que eu enviei para vocês, vocês vão ter uma estrutura aí meio fixa. Na verdade é meio padronizada já, que as escolas já utilizam. Tanto há várias escolas particulares quanto as próprias escolas do Estado e da Prefeitura. Você vai perceber que o plano de aula ele é sempre na horizontal, que é uma tabela para que caibam mais informações ali. É importante você fazer no computador, mas também não é inaceitável totalmente que você faça à mão esse plano de aula não. Então vocês vão ver aí na imagem o plano de aula que eu preparei para vocês, para que vocês vão acompanhando comigo as explicações. Tudo bem? Vamos a ele. No plano de aula você vai ter então a instituição de ensino, que é o local onde você trabalha e por isso vai escrever ali o local onde você trabalha. Pronto. Então você vai ter o espaço para colocar o ano de ciclo. Por que isso é importante? O ano e o ciclo, né? Na verdade isso é importante porque isso define para que sala exatamente esse plano de aula vai. E se você tiver duas salas de aula no mesmo ano, é muito importante que você também respeite as especificidades dessas salas de aula, porque elas são diferentes em muitos aspectos. normalmente os agrupamentos de alunos são heterogêneos, mas sempre tem uma sala que colabora um pouco mais, uma sala que colabora menos, por isso você precisa planejar coisas para que a sua aula não fique também entediante. Veja bem, o plano de aula não é congelado e nesse plano de aula você tem também que colocar o plano A e B, se for o caso. O plano A é o plano da aula, mas o plano B também precisa ser planejado. O ano é o ano que a criança se encontra e o ciclo é, na prefeitura nós temos aí três ciclos, que é o primeiro ciclo, chama-se ciclo de alfabetização. Ele vai do primeiro até o terceiro ano. Na sequência você tem o ciclo interdisciplinar, que vai do quarto até o sexto ano. E por último você tem do sétimo ao nono ano o ciclo chamado ciclo autoral. Também temos o componente curricular. O que é o componente curricular? É a disciplina, português, matemática, história e assim sucessivamente. E temos também o plano de aula em si. Ali você vai se identificar. Nós começamos pelo tema. O tema e barra conteúdo que eu coloquei ali é o que na base comum curricular você vai ter como as unidades temáticas. De cada matéria você vai ter as unidades temáticas e os objetos de conhecimento. Tanto os objetos de conhecimento quanto as unidades temáticas, elas vão fazer parte do quê? Desse tema barra conteúdo que está no seu plano de aula. É só você acrescentar lá. Lembre-se, isso é uma coisa que todo mundo esquece, mas não esqueça não. Tá certo? Olha, para você definir os objetivos, pense no seguinte. O que eu quero que o meu aluno aprenda? O que eu quero que o meu aluno faça? É aquilo que eu espero do meu aluno. Então, você entendendo isso, você não vai errar. Primeiro, o verbo precisa estar no infinitivo. Identificar, fazer, conhecer, avaliar, analisar, associar, pensando no que eu quero que o meu aluno desenvolva e não o contrário. Tá certo? Muitas vezes, e eu peguei vários planos nessa quinta-feira que tinha isso. O pessoal escreve assim, projetar um filme. Uai, você quer que o seu aluno projete um filme? Não vai ser você que vai projetar esse filme? Pois então, você não pode de jeito nenhum escrever, projetar um filme, já que esse objetivo é o seu objetivo. Mas qual é o objetivo traçado para o seu aluno? Outra coisa que você deve se ater vai ser no desenvolvimento. Ou seja, o que você pretende fazer nessa aula. Então, primeiro, distribuição dos números, se for o caso. Ou então, recortes de revistas, colagem no sulfite. Tá certo? Ou seja, você vai colocar, elencar todas as atividades que você pretende fazer nesse tempo de aula que você está preparando. Tá? Para que na sequência, aí na nossa tabelinha, tenha a parte de recursos. O que são os recursos? Os recursos são justamente aquilo que você vai prever. Então, vamos lá. Se você vai fazer uma atividade de colagem, o que você precisa ter em mente que você tem que levar para a sala de aula? Até porque, aluno, você sabe, mesmo tendo recebido o material como eles recebem da prefeitura, do estado, sei lá, eles nunca levam o material completo. Ah, esqueci o lápis, esqueci a caneta, esqueci a tesoura. Por isso, você também precisa prever os recursos de cada aula que você vai utilizar. Não esqueça disso, isso é muito importante. Então, se você vai fazer uma atividade de colagem, o que você precisa prever? Que você tenha, pelo menos, cola, que você tenha, pelo menos, tesoura. Não precisa ter para todo mundo. Tem o aluno que leva, sim, se você pede com antecedência, ele vai levar essas coisas. Mas é importante você também levar. Por uma segurança da sua parte. Você já pensou? Metade da sala faz, a outra metade fica rondando. Ei, me empresta, me empresta. O tempo da aula, que já é curto, ele fica ainda mais curto. É isso que você precisa prever, para que você proteja o tempo de aprendizagem. A criança precisa ter um tempo previsto e protegido de aprendizagem. Além disso, você também, se você for planejar uma aula que vai acontecer fora da sua sala de aula, em outros espaços de aprender, como a cantina, como, vamos dizer, que você vai fazer uma atividade de culinária, que vai utilizar a cozinha e tal. Qualquer espaço pode ser, deve ser antes, consultado, para ver se ele tem a disponibilidade para receber a sua turma e também reservado. Não esqueça, você trabalha com outros tantos professores que também se utilizam desse espaço, são espaços comuns. Por isso, eles devem ser reservados com antecedência. Se você vai projetar uma imagem, um filme, não esqueça de reservar data show, computador, não esqueça de reservar a sala de vídeo, não esqueça de ter em mãos o seu pendrive, para que você não passe nenhum sufoco. Não deu uma coisa, vamos adaptar para outra. Você tem o plano A, que é o seu plano de aula, mas o plano B também tem que ser previsto. E por último, e não menos importante, é a parte de avaliação. Veja aí na sua tabela. Avaliação. O que é a avaliação? Segundo o LDB, a avaliação do aluno precisa ser contínua e cumulativa. Ou seja, é a avaliação contínua que vai dar para você uma noção de como o seu aluno tem se desenvolvido, se ele está ou não crescendo. E é essa avaliação também que vai fazer com que você volte a planejar as suas aulas. Não foi possível que os alunos aprendessem daquele método, daquele modo que você utilizou, que você preveja outro método de utilização, para que, se for o caso, planeje novas aulas com aquela mesma temática, com aquele mesmo conteúdo, mas com novas possibilidades de ensino, para que você não deixe que o seu aluno saia sem aprender aquele conteúdo. Isso é extremamente importante. A avaliação é fundamental. A principal avaliação é a observação da participação e do envolvimento do seu aluno. Ele está participando? Ele está evoluindo nesse sentido? Ele está se relacionando com outros ou com o conhecimento que você acabou de apresentar a ele? Tudo isso é muito importante. Você vai precisar avaliar a participação desse aluno. Mas não só isso. Se você prevê ali na parte de desenvolvimento, que vai ter uma atividade de colagem, recortar palavras com dois S e colar na folha sulfite, por exemplo, o que você espera, como você vai fazer essa avaliação. Você vai avaliar se o aluno realmente compreendeu aquilo que você explicou e se ele sabe mesmo identificar as palavras com dois S. É assim que você vai fazer a avaliação. E lembre-se, a avaliação não é classificatória, ela não é eliminatória, ela não serve para condenar ou rotular o aluno. A avaliação serve para você, professor, professora, replaneje os seus conteúdos, remaneje as atividades que você fez, faça, pense, repense, ache novas ideias para que o seu aluno consiga, assim, construir aquele conhecimento e lidar com ele dali para frente, a partir da sua aula. Na última parte, então, nós temos as referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? São todos os materiais que você usou com o seu aluno, mas pode ser também o material que você usou para você, para você formar a sua aula. Ou seja, a aula não é embasada apenas no livro didático do aluno. Ela tem que ser baseada em várias fontes, a chegar preparado, preparada na sala de aula. Então, leia bastante sobre aquele tema, assista vídeos, acesse artigos científicos, tudo isso vai enriquecer a sua experiência com aquele conteúdo. Certamente que o seu aluno vai achar muito mais fácil a sua explicação, porque você mesma compreendeu aquele conteúdo e consegue transmiti-lo com maior segurança, com várias possibilidades de explicações, caso o aluno não esteja compreendendo o que você está dizendo. Agora chegou a sua vez, a sua hora. Agora chegou a sua vez de aproveitar aquilo que você aprendeu e planejar três planos de aulas diferentes para me entregar na quinta-feira, sendo um de cada componente curricular. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou aproveitar um pouco aqui a natureza, com esses patinhos bonitinhos aí que você está vendo, aí que beleza, né? Então eu vou aproveitar a natureza, vou aproveitar o meu feriado e você vai fazer esses três planos de aula diferentes, de três componentes curriculares diferentes para mim. Você pode planejar apenas uma aula de cada um desses componentes, mas levando em consideração o quê? A base nacional comum curricular. Tudo bem? Aquele abraço para vocês, aproveitem o feriado. Tchau! 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 Tchau!